Fala galera, beleza? Vocês bateram a meta de 3 mil likes no último vídeo da gente chegando na nova arena lendária Então estamos aqui para comprar o combo que eu tinha falado se vocês batessem 3 mil likes no vídeo No outro dia eu traia pra vocês comprando a oferta, então estamos aqui para comprar esta oferta aqui E vamos que vamos galera, torçam por mim e eu já vou trazer pra vocês também uma coisa que vocês me pediram Que é o deck que me fez ganhar 8 vitórias seguidas Então vamos lá, sem mais enrolação, partiu comprar aqui galera Beleza galera, pagamento concluído para o melhor baú do jogo Já temos aí 230 mil na conta, a gente ganhou 100 mil né, mais esses 10 mil Vamos escolher aqui, o ruim que aqui não tem muita coisa que eu escolher né galera Porque eu só upo as cartas certas, então se vir em carta diferente das que eu uso Acabar me prejudicando um pouco, mas vamos embora Vou pegar espírito de gelo que é bom Vamos lá, gangue de goblins que eu uso no meu deck, beleza Bruxa também é muito bom, beleza, quase upando a bruxa aqui, eu uso ela num outro deck Eu não uso nenhum desses dois, mas eu prefiro o espelho que daí dá pra gente zoar Se você conhece o canal aqui, você sabe que eu trago o espelho com o deck de Spark Vamos lá, nossa mano, nenhum dos dois, mas bora de esqueleto gigante aqui Coletor de lixir sem dúvida nenhuma que é a que eu uso Spark ou tronco Agora eu estou na dúvida, porque ambas as cartas não vão fazer muita diferença, porque né Mas vamos fazer o seguinte galera, bora pegar um Spark aqui então Bora pegar o Spark E pra finalizar, mago de gelo ou mago elétrico Agora eu fiquei na dúvida, porque é o seguinte Mago elétrico, se eu pegar, vão faltar mais três pra eu upar Ou mago de gelo que eu posso desbloquear E o mago de gelo também, ele seria bom no meu deck Então vou fazer o seguinte, vou pegar o mago de gelo aqui E eu vou testar, pode ser que ele funcione bem no meu deck Bora pegar o mago de gelo aqui então Ganhamos duas carcinhas lindárias Show nesse baú, show de bola, obrigado baú Você é lindo, maravilhoso É nóis E é o seguinte galera, o deck que eu estou usando Para o grande desafio É esse daqui que está aparecendo pra vocês na tela Que são as cartas que eu costumo usar no meu push normal Então não mudou nada Mas esse deck está funcionando muito bem Pra grande desafio Até me surpreendi Então a gente vai puxar umas batalhazinhas aqui pra vocês Vamos lá, pegamos o azul e branco E aí cara, tudo bem? Boa sorte Vamos lá, azul e branco O que você tem de bom pra nós aí? Vamos lá Começar com o nosso coletor de lixir aqui em campo Vamos ver o que ele vai fazer Caramba mano, você está bem engraçado hein cara O que é isso hein? Você é muito engraçado hein cara Bom, parece que ele não está muito Ligando muito pra gente não Mas beleza, vamos lá Vamos ver o que ele vai fazer aqui de bom Ué Será que ele não vai jogar não? Não? Ué amigo, o que você está fazendo de bom aí pra nós? Ah executor, ok Beleza Pô, muito obrigado aí por deixar eu bem na vantagem do jogo Cara, brigadão mesmo Você é fera Você é fera meu amigo Brigadão mesmo É nóis Beleza Matando o executor ali Beleza Ok, beleza Eu acho que a gente consegue É, beleza Deu o vamos da torre ali Vou deixar aquele mago de gelo dar dano ali Porque não vai fazer muita diferença eu atacar ali não Então deixa ele dar dano ali Beleza Olha, eu não entendi esse cara mano Ele deixou a gente muito Muito na vantagem, tá ligado? Não entendi qual que é a dele não Mas enfim, vambora Beleza Já sabemos que ele tem bola de fogo Busqueteiro aqui de novo Deixar um espacinho aqui pra vocês Bora jogar aqui Bora jogar aqui Bora jogar Não, tá Nem vou jogar ali não Vai, vai, vai Já joga ali outro gigante Beleza Eu nem vou ligar pra aquele golin lá não Galera Vambora Vamos lá Joga aqui Joga aqui E é isso aí galera Ganhamos o jogo Sem dificuldade Nenhuma Vocês viram que foi Sem dificuldade Nenhuma Mano Vou dar até chorinho aqui pra ele Porque eu gosto de mandar chorinho Então o deck Vocês podem ver Que o deck tá saindo muito bem Tá tranquilíssimo Pra gente conseguir levar E eu vou ver se eu consigo ganhar Um grande desafio E eu trago aqui pra vocês No canal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Também se inscreva no canal E é isso aí Até o próximo vídeo É nóis Tchau